Bom dia! Estrutura de apoio às mulheres vítimas de violência nas periferias. No ano que completa duas décadas do 11 de setembro, o grupo Talibã retoma o poder no Afeganistão. Venda de ingressos para desfiles das escolas de samba do Rio começam nessa quarta. Uma nova readaptação. Aos poucos, alunos e professores retornam ao ensino presencial. Para skate nas Olimpíadas. De volta aos palcos, como foram as produções durante o isolamento social e a retomada dos espetáculos no Rio de Janeiro. Agora, no Eco 360. A Lei Maria da Penha foi um grande marco ao direito à proteção às mulheres. Mas mesmo após 15 anos da sua criação, é crescente o número de mulheres que sofrem com a violência doméstica. Entre elas, as mulheres pretas, pardas e de baixa renda representam o maior grupo que morre com o feminicídio. De acordo com dados apresentados pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, 73% das mulheres vítimas de violência doméstica são pretas e moradoras de territórios periféricos. Muitas, por não encontrarem apoio do Estado, acabam silenciadas. Para tentar diminuir a falta de políticas públicas, diversos projetos sociais foram criados dentro desses territórios. Um deles é a Casa das Mulheres da Maré, um projeto que promove cursos, oferece assistência sócio-jurídica e psicológica para as mulheres. Na história da Maré, as mulheres protagonizaram muitas lutas por melhorias. Trazer eletricidade para cá, trazer água, acionamento básico. A própria Eliana, que é a diretora da Rede da Maré, foi a primeira mulher eleita presidente de associação de moradores aqui no Rio de Janeiro. E o objetivo principal da Casa, eu diria que é fomentar esse protagonismo. A gente tem um curso de gastronomia, um curso de assistente de salão de beleza, e todos os nossos cursos acompanham, na verdade, um atendimento psicosso-jurídico, interdisciplinar para as mulheres. Nossa Casa, um lugar que deveria passar segurança, para muitas mulheres, representa o oposto. Com a determinação do isolamento social em função da pandemia, desde março de 2020, 73 mil mulheres foram vítimas de violência, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública. Do total de casos, pouco mais de 45 mil foram registrados pela Lei Maria da Penha. Em 2020 também, inicialmente, todos os atendimentos sócios jurídicos e psicológicos passaram a ser remotos, mas a gente percebeu, especialmente com o aumento da violência doméstica, que alguns atendimentos precisariam ser presenciais. É muito difícil uma mulher que está sofrendo violência em casa, falar com a gente sobre isso de casa. O aumento na demanda de atendimentos gera um trabalho que a Casa das Mulheres não suporta. Além disso, a organização não recebe nenhum tipo de auxílio do Estado. Não é uma demanda da comunidade, é uma demanda do Estado. A gente está tentando tapear uma coisa que o Estado não faz, né? Uma medida realizada pelo Estado foi a criação de um projeto de fato gratuito. A Lei 4252 garante passe livre temporário para mulheres vítimas de violência resguardadas por medidas protetivas. Para saber mais, é só entrar em contato com a Secretaria de Transporte de cada município. Depois de 25 anos, o Talibã retomou o poder no Afeganistão. Mas o cenário hoje não é o mesmo. O Talibã se fortaleceu nos últimos anos e o Afeganistão vem enfrentando uma crise política, humanitária e social. Nos últimos 20 anos, desde que o Talibã foi retirado do poder do Afeganistão, muita coisa mudou. As mulheres, que tiveram seus direitos derrubados pelo grupo extremista, voltaram a estudar, trabalhar e ocupar cargos públicos. O uso da burka tornou-se uma escolha. Porém, com a retomada do Talibã ao poder, os direitos conquistados são novamente desfeitos. Apesar do discurso ser de que mulheres seriam respeitadas e que seu governo seria mais inclusivo, o que está acontecendo, na verdade, é o oposto. A bancada de governo que eles formaram foi composta só por homens. As mulheres não foram proibidas de ir nas escolas e universidades, mas as segregações físicas também já começaram. Logo, tudo indica que algumas ações mudaram, porém, os preceitos fiéis, com base nas leis da xaria, permanecem. Nas universidades, salas mistas separam homens e mulheres por uma cortina, e cada grupo precisa entrar por um lugar diferente para não terem nenhum contato. A escritora, jornalista e ativista Laiba Yousafzai afirma que mulheres querem educação, vida moderna e progresso, mas são privadas disso à força. Desde que o Talibã voltou ao poder, as mulheres vão às ruas protestar porque não se sentem representadas. Para elas, a imposição do uso da burka é inadmissível, pois não simboliza a vestimenta cultural afegã, que é cheia de cores vivas. Mas, muito além das roupas, as mulheres lutam por igualdade. Além do governo ter sido formado só por homens, os poucos direitos que elas conquistaram ao longo dos anos são removidos à força. Apesar de um governo que se impõe pela violência, elas não se amedrontam. E a venda de ingressos para o desfile das Escolas de Samba do Rio já começou. A expectativa é grande para o primeiro carnaval nessa época e depois da pandemia. A repórter Liane Riques nos traz informações diretamente da Liga Independente das Escolas de Samba. E já são poucos ingressos disponíveis no site da Liga Independente das Escolas de Samba, a Aliesa. As vendas começaram nesta quinta-feira somente online. Não haverá venda presencial este ano. Todos os ingressos são para o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de 2022. Os desfiles devem acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro. Já o desfile das campeãs está marcada para o dia 5 de março. Caso o evento precise ser adiado em função da pandemia, a festa deverá acontecer no segundo fim de semana do mês de julho. Estão disponíveis ingressos para todos os setores. Variando entre R$ 160 e R$ 500. Cada CPF pode comprar até 4 ingressos para o evento de fevereiro e até 10 ingressos para o desfile das campeãs. O site permite parcelamento em até 4 vezes. Liane Riques, da Aliesa, para o Eco 360. Depois de mais de um ano de ensino remoto, os alunos da rede estadual do Rio de Janeiro retornaram às salas de aula. Mas essa volta exige um novo processo de adaptação, trazendo as consequências desse período tão conturbado da pandemia. Com o início da pandemia de Covid-19, os estudantes tiveram que reaprender a rotina escolar. A educação à distância se tornou a única alternativa para substituir o ensino presencial. Foram meses de adaptação até que todos estivessem acostumados com o formato. Agora, com o avanço da vacinação, as atividades presenciais estão retornando nas escolas do Rio de Janeiro. É uma nova etapa para os alunos, que tentam voltar para uma velha rotina. Sinceramente, a palavra que define o retorno às aulas é desanimador e desesperador. É que agora, além de você praticamente não lembrar mais como que estuda, você não sabe como você vai fazer para tirar uma boa nota, você não sabe mais como você faz uma prova presencial e é realmente assustador. O período de ensino remoto deixou uma lacuna no processo de aprendizagem de vários estudantes. Eles perderam parte fundamental da sua formação. E vai ser difícil saber se eles vão conseguir recuperar esse tempo perdido. E eu acho que eu perdi muita coisa pelo fato do remoto, porque eles substituíram dois aplicativos. E esses dois aplicativos eu não consegui entrar. Eu não consigo entrar até hoje, pelo simples fato de que eu mudei de telefone. Então, eu ligava para a escola para pedir informações de como é que eu entrava. E eles davam uma explicação muito rápida. E tinha um determinado horário para ligar. E sempre que ligavam, explicavam e você se virava. Mas o presencial eu acho que melhorou muita coisa. E eu acho que a forma do remoto em casa é muito difícil, porque você não tem aquela explicação do professor na sala de aula. Essa orientadora educacional explica que, neste momento, os estudantes precisam do apoio e da paciência de familiares e professores. E esse período é muito delicado, que requer muito cuidado e muita atenção de todas as partes envolvidas na vida desses estudantes. Da escola, da família, de profissionais que acompanham eventualmente alguma criança, algum jovem, porque eles estão todos muito tensos com esse retorno. E se a escola e se a família estiverem junto desse adolescente, desse jovem, dessa criança, dando força, dando apoio, com um olhar cuidadoso para as questões que ele apresenta, para a fala que ele apresenta, quando ele relata como ele está se sentindo, se as preocupações dele forem ouvidas, esse processo se torna muito mais leve, muito mais fácil de viver. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, terá um novo campus. O prédio fica na zona norte da capital. A repórter Juliana Castro nos traz outras informações. O novo campus será no terreno que abriga um prédio abandonado, no bairro de Vazlubo. O governo estadual do Rio publicou, no dia 8 de outubro, um decreto que declara o Endereço de Utilidade Pública para Desapropriação e Interesse Educacional. Localizado na Avenida Ministro Edgar Romero, o local já foi a antiga faculdade Nuno Lisboa. O novo campus foi confirmado após a aprovação da Lei de Número 9.363, de autoria do deputado Dionísio Lins, em julho deste ano. A autorização concedeu ao Poder Executivo o direito de implantar uma escola técnica no bairro de Vazlubo. A intenção é aprofundar a vocação extensionista com as comunidades de Vazlubo, Campinhos, Madureira e todo o entorno. Com a nova sede, a UERJ irá oferecer diversos novos cursos e disciplinas para atender a região. Voltamos ao estúdio. Agora é hora do esporte. Mesmo sendo uma das modalidades mais praticadas em todo o país, a seleção brasileira de handball não conquistou nenhuma medalha em Tóquio. Por que essa tradição não se reflete em conquistas? Veja agora na reportagem. O Brasil não conseguiu passar da primeira fase do handball nem com a seleção feminina nem com a masculina nos Jogos de Tóquio deste ano. O desempenho não ficou muito abaixo do esperado, mas chama atenção quando pensamos no sucesso que o handball faz nas escolas brasileiras, uma popularidade explicada pela facilidade de aprendizagem por meninos e meninas. A passada remete à brincadeira de amarelinha. Entendeu? Cai na zero. Esquerda, direita, esquerda. Salta, arremessa. Amarelinha. Aquela questão de você se deslocar, começar com o drible de corpo, vem do pique, o pique está. E a questão da defesa da área, a proteção da área, te remete ao pique bandeira. No Rio de Janeiro, por exemplo, o handball é o esporte mais praticado nas escolas, segundo dados da Confederação Brasileira de Handball. Fora delas, é difícil encontrar uma bola que não esteja grudada nos pés no país do futebol. O jogo de handball é um jogo muito rápido. São 30 minutos cada tempo. Então a câmera fica para lá e para cá, para lá e para cá, na quadra. Não tem aquele tempo menor de caminhar como é em um campo de futebol, em que as dimensões são muito maiores, em que essas propagandas possam aparecer mais. Então, o carro-chefe, o esporte carro-chefe de um país, ele impacta absurdamente no desenvolvimento dos outros esportes. A seleção brasileira feminina de handball não participou das seis primeiras edições de Olimpíadas, sendo sua primeira aparição nos Jogos de Sidney 2000. De lá para cá, esteve presente em todas, sendo o melhor desempenho a quinta colocação na Rio 2016. Já a masculina estreou nas Olimpíadas de 92, mas ficou fora de duas edições posteriormente. O melhor desempenho também foi dentro de casa, o sétimo lugar em 2016. A seleção feminina ocupa o décimo sexto lugar do ranking mundial, enquanto a masculina ocupa o vigésimo sétimo. Mesmo com o aumento da popularidade, o skate não está confirmado para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, o skate foi o segundo esporte mais comentado no mundo pelos internautas no Twitter. Além disso, o Brasil conquistou três medalhas de prata nas quatro modalidades em que competiu. Mas e por que esta popularidade não atinge também a Paralimpíada? Nesta competição, o skate ainda não está incluído. O skate é um esporte recém-chegado nas Olimpíadas, e para ele chegar nas Paralimpíadas, primeiro tem que entrar nas Olimpíadas, é um processo. E agora, para entrar nas Paralimpíadas, não é simplesmente pegar o esporte e colocar lá dentro. Ele tem uma série de requisitos que tem que preencher. Diferente dos Jogos Paralímpicos, a presença de pessoas com deficiência nas pistas é visível. E já dá para perceber um aumento de paraesquetistas iniciando no esporte após o impacto das Olimpíadas. A procura tem aumentado bastante, né? Devido à medalha da Raíssa e do Pedro Barros, da galera do Brasil que representou lá as Olimpíadas. E tem aumentado muito. E sim, tem uma galera Paralímpica, né? Que frequenta a pista. Para muitas pessoas com deficiência, o esporte é uma forma de liberdade e também de autoaceitação. Eu não tenho as duas pernas, e eu tinha muita dificuldade em aceitar a minha deficiência física antes de andar de skate. E o skate meio que me proporcionou essa liberdade, né? De eu me aceitar e mostrar para as pessoas que a deficiência física não é muito mais a nossa cabeça. Então o skate para mim é liberdade. Mas os atletas desse desporto não podem ter esperanças de se verem representados na Paralimpíada tão cedo. Mesmo assim, lugares como a Huntington Beach, em Los Angeles, já manifestaram o interesse de sediar esportes olímpicos como o skate na edição de 2028. Mas ainda não há informações similares sobre os Jogos Paralímpicos. Procurada, a Confederação Brasileira de Skate não respondeu até o fechamento dessa reportagem. Mas Sardis já adianta. O Brasil não estará na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que ocorrerão em 2024 no Paris. Segundo ele, a Confederação Brasileira de Skate e os skatistas já estão na corrida para que a modalidade seja presente nas Paralimpíadas de Los Angeles, 2028. Depois de mais de um ano sem espetáculos, um novo cenário. Salas de teatro do município do Rio de Janeiro estão reabrindo. Com isso, a cultura volta aos poucos à sua verdadeira casa, os palcos. Mais de 15 salas de teatro já estão reabertas no município do Rio de Janeiro. As apresentações já podem acontecer, mas com apenas uma parte da capacidade de público. É o caso da peça Capiroto, que esteve em cartaz no mês de agosto, no Teatro Prudente. Foi bem restrito, assim. Eu acho que não deve ter passado de 80 pessoas. Lugares bem espaçados, enfim. Máscara. Álcool gel era distribuído para as pessoas. Tinha um sachê de álcool gel em cada mesa. Além do limite de metade da capacidade para o público, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação. Em julho, a Prefeitura divulgou o Plano Rio de Novo, para a retomada de atividades e eventos a partir de setembro. A liberação completa de público em espaços fechados aconteceria em 17 de outubro. Já a partir do dia 15 de novembro, o uso de máscaras só seria obrigatório em transportes coletivos e em unidades de saúde. O calendário teve de ser prorrogado por conta do avanço da variante Delta, mas ainda não foram divulgadas novas datas para as próximas fases. Foram muitos meses de adaptação dentro do modelo online e cerca de 350 peças interrompidas. Agora, a tendência é que a modalidade online e a presencial convivam enquanto a capacidade máxima não for permitida. Se a gente bota várias câmeras e corta, já vira audiovisual porque entra edição. Então tinha que ser um quadro, um take e foi valendo para ser de fato teatro, porque a magia do teatro é isso. E no audiovisual eu me vi me podando. As pessoas vão ao teatro porque elas querem aquela coisa ao vivo presencial. Elas não vão substituir essa experiência por teatro Zoom, por essas coisas, não vão substituir. E muito do que acontece ao vivo e vai voltar a acontecer e está voltando, vai ter também a transmissão pela internet. E caso você queira aproveitar alguma peça de teatro presencialmente, não se esqueça, anote aí. É necessário o uso de máscara, a comprovação de vacinação contra a covid-19 e levar um documento com foto para a sua identificação. Tirando isso, bom espetáculo. A pandemia do coronavírus trouxe muitas mudanças para a vida das pessoas. Uma delas foi o surgimento de um novo hábito de leitura que pretende unir ainda mais os leitores. A pandemia do coronavírus trouxe muitas mudanças na vida das pessoas. Uma delas foi o surgimento de um novo hábito de leitura, que busca unir ainda mais os leitores. Para superar a solidão da pandemia e da leitura, a comunidade literária tem encontrado uma nova forma de interação. Vários criadores de conteúdo estão levando o seu trabalho para a Twitch, uma plataforma de lives que possibilita a comunicação ao vivo entre as pessoas. Esse é o caso da streamer Andréia, que com mais de 21 mil seguidores, ela percebeu uma dificuldade de interação com a sua comunidade nas redes mais comuns, como o YouTube e Instagram, e decidiu testar um novo método. Esse motivo de eu me sentir muito engessada, presa num vídeo lá do YouTube, me fez procurar uma coisa que fosse mais dinâmica, como eu sentia na época que eu frequentava encontros de clube de leitura presencial. Os leitores perceberam como a interação ao vivo ajudou a passar os dias durante o isolamento social. Com mais de 100 milhões de visitantes por mês, segundo dados do Business of Apps, centenas de influenciadores literários, a Twitch estuda criar uma nova categoria para essa comunidade dentro de sua plataforma. A ideia é criar um novo espaço com foco em leitura e produtividade. Eu acabei ficando porque eu não me sentia sozinha, e eu acredito que durante a pandemia muita gente se sentiu assim. E era importante para mim ter com quem conversar sobre os livros que eu gostava. Tudo bem, sabe? Está tudo bem você dar uma relaxada, você dar uma levantada, você rir um pouco com seus amigos. Porque eu sinto que é isso que a Twitch é para mim hoje em dia, sabe? São meus amigos. E a gente conversa sobre literatura e sobre estudos, mas não só isso, sabe? A gente consegue dividir a nossa vida. Bom dia, gente! E aí? Acordaram? E aí, como está o tempo pela sua região? Agora é hora da previsão do tempo com Ana Carolina Navarro. Bom dia, Ana Carolina! Bom dia para quem está ligado no Eco 360. Olha, para tristezas que encurtam o friozinho e para a felicidade de quem adora um tempo mais quente, já estamos na primeira semana da primavera. E para essa mudança de estação, temos sol até sexta-feira na capital carioca, com temperaturas que podem variar entre 29 e 21 graus. Vai fazer calor no rio. Não precisa se preocupar com a chuva durante a semana, porque a probabilidade é de apenas 5%. Mas para o final de semana, já temos dias nublados, com previsão de chuva no domingo pelo período da tarde. Agora, para o estado de São Paulo, temos 70% de probabilidade de chuva para esta segunda-feira, com mínima de 17 graus, e a máxima podendo chegar a 33 graus. Ainda na região sudeste, Lucas, é sol a semana inteira em Vitória, Espírito Santo, com mínima de 21 graus e máxima de 31 graus. O vitoriense vai poder curtir dias de tempo aberto, sem nuvens e sem previsão de chuva. Em Belo Horizonte, temos dias quentes, com máxima de 30 graus. Vai fazer sol a semana inteira, com noite de tempo aberto. Sem chance de chuva, a mínima pode chegar a 17 graus. Agora, indo para a região nordeste, na Bahia, terrinha do nosso colega Igor, a previsão é de chuva fraca durante esta segunda-feira, com máxima de 26 graus e mínima de 24. Ao longo da semana, os dias ficaram nublados, com o sol encoberto. A temperatura não vai variar muito de terça a sexta, ficando entre 28 e 24 gramas. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigada, Lucas e Edilana, e boa semana pra gente. Após 100 anos da gripe espanhola, vivemos uma nova pandemia. A Covid-19 fez com que toda a população tivesse que ficar em casa. Mas quando tudo isso acabar, quais vão ser as memórias? Fotos? Vídeos? Jornais? Como você vai se lembrar desse período? Como a história será contada? A história da pandemia que parou o mundo, que já matou mais de 4 milhões de pessoas. Será uma história contada por meio de dados? Será ilustrada por covas e hospitais superlotados? Ou serão apenas estatísticas? Com o isolamento social, enxergar e reconhecer uma pandemia causada por um vírus invisível só foi possível por meio de imagens. Telejornais e fotografias invadiram nossas casas, enquanto jornalistas e fotógrafos trabalhavam para mostrar o que estava acontecendo. E no cenário em que não se podia ver a realidade com os próprios olhos, foram essas fotografias e imagens responsáveis por construir a memória coletiva da pandemia. Foi pensando nisso que a Mosaico Fotogaleria, em Vitória, produziu a exposição de arte Olhares sobre a Pandemia. A ideia era coletar imagens de diferentes lugares e sob diferentes perspectivas e juntar em uma única exposição. A resposta foi muito maior do que o esperado. A fotogaleria contou com a participação de 120 fotógrafos, com fotografias de 13 estados brasileiros e 11 países. Depois de selecionadas, apenas 20 foram expostas. A pandemia foi algo que, em 100 anos, não se viveu nada parecido. Então, isso refletiu em uma produção artística muito rica. E eu acho que o que fica mesmo é a importância de a gente ter isso documentado. Passados 100 anos do fim da gripe espanhola, ironicamente, vivemos outra pandemia. Imagens de um século atrás ainda surgem na nossa lembrança quando estudamos ou nos referimos à gripe. Lamentavelmente similares às do passado, hoje, novas imagens ilustram a realidade que vivemos e ficarão como registro para refrescar a memória no futuro. Existe um texto que se chama Nós somos o futuro dos homens de outrora. Certamente a gente projeta esse futuro possível. E certamente os homens de 1918 também projetaram o futuro possível. Talvez eles tivessem pensado que nunca mais haveria uma pandemia. Sob o olhar de cada um que viveu, existe uma imagem. Um registro de um tempo que jamais será esquecido. E, de fato, não deveria. Assim como guerras e tragédias de séculos atrás ainda são lembradas e reconhecidas por meio de simples imagens, é a partir dos registros de hoje que será definida a história contada amanhã. Uma foto que pode ser banal em um momento, ela, em outro momento histórico, ela vai ser uma foto que representa tudo aquilo que se chegou à conclusão depois. História serve para isso, para a gente produzir sempre muitas interpretações voltadas sempre para essa capacidade humana de produzir sempre um mundo melhor. E eu não acho que a gente vai produzir um mundo pior. Agradecemos a audiência de quem ficou até aqui com a gente. Um bom dia e até a próxima. Um ótimo dia para vocês. Força, fé. Amanhã estamos de volta. Um bom dia para vocês.